Querido Estevam, amados ouvintes, meus amados irmãos, veja bem, uma das coisas que mais me impressiona na trajetória dos batistas brasileiros é a visão missão. Desde o início, quando se criou a Junta de Missões Nacionais, Missões Mundiais, a União Comunina, a própria Convenção Batista Brasileira, o objetivo era estarmos juntos, cooperando, para cumprirmos a grande comissão, alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. E a visão missionária dos batistas para a Junta de Missões Nacionais era avançar, alcançar. Tanto que, no relatório da Comissão de Criação da Junta de Missões Nacionais, há uma frase que diz assim, Os batistas brasileiros não podem ficar estacionários, eles precisam avançar. E foi exatamente isso que foi acontecendo. As igrejas cooperando, os primeiros anos da Junta de Missões Nacionais, os primeiros ali 15 anos da Junta de Missões Nacionais, foram anos de estruturação, de fortalecimento e também de avanço. Depois vem um período, quando o doutor Nils Brecht assumiu a Junta de Missões Nacionais, aí ele vai ficar por 28 anos, e foi um tempo de grandes avanços na obra missionária. Por exemplo, o primeiro casal enviado para trabalhar com os povos indígenas, Zacarias Campello e Noemi Campello. Aliás, a Noemi Campello, a gente, ela tem um livro escrito sobre ela, chamada a heroína de Craunápolis, porque ela morreu jovenzinha no campo missionário. Ainda jovem, faleceu, e ela disse para o seu esposo, para que ele continuasse firme no cumprimento da missão. Então, Missões Nacionais focou na evangelização dos povos indígenas, você citou aí o pastor Gunter, e tantos outros, como o pastor Rinaldo, o próprio Zacarias Campello, dedicaram suas vidas para alcançar povos não alcançados ainda ao longo do Brasil. A região sertaneja também, os sertões do Brasil, lugares de grande pobreza, de muito analfabetismo. A Junta de Missões Nacionais enviava missionários, e esses missionários tinham que começar escolas, porque o índice de analfabetismo era muito grande. A Junta de Missões Nacionais já chegou a ter 72 escolas missionárias que alfabetizavam. E aí tivemos nomes como Margarida Lemos Gonçalves, Beatriz Silva, Marcolina Magalhães e tantas outras missionárias formadas ali no CIEM, uma coisa linda. O CIEM, que naquela época tinha outro nome, eu acho que era... Depois a Marli falou o nome naquela época, né? Casa de Obreiras, depois do Instituto de Treinamento Cristão. E pegou o SEC também, né? Uma dessas aí foi pelo SEC. É verdade. Então, tudo isso dentro de uma mesma visão, de um mesmo trilho, o trilho à visão missionária. Então, Missões Nacionais focou na evangelização dos sertões, focou na evangelização dos povos indígenas, dos estrangeiros, dos grandes centros urbanos e foi enviando missionários. E também tinha uma visão, viu, Estevam, de relevância e transformação social muito grande. Há um pioneirismo dos batistas brasileiros, por exemplo, com relação à saúde. Missões Nacionais tinha um negócio chamado dispensário, que missionário, enfermeiro, naqueles sertões onde não tinha posto de saúde, não tinha nada, não tinha ninguém. Para cuidar da saúde do povo, esses missionários enfermeiros, eles tinham dispensário onde atendia as pessoas, dava um remédiozinho ali para os sertanejos e cuidava. E tem muitos lugares que os batistas chegaram primeiro do que o governo federal. Com leprosos. Nós temos relatos de atuação com leprosos. Aqui em Belém, eu estou hoje aqui especificando, especialmente, eu estou falando aqui direto de Belém, no Pará. Aqui em Marituba, nós tínhamos a colônia de Hansenis, em que o Missões Nacionais foi pioneiro nesse negócio. Na alfabetização de crianças, tudo isso, os batistas brasileiros foram pioneiros, nessa questão das pessoas necessitadas, essa visão de compaixão, de misericórdia, a visão de enviar missionários para os lugares mais distantes, para plantar igrejas, para abençoar as pessoas. É uma história rica, riquíssima, tanto no aspecto da evangelização, quanto no aspecto da transformação social.